Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa live de quarta-feira, ainda às 17 horas, por enquanto, né? Não sei como que vai ser minha agenda na semana que vem, mas manteremos a quarta-feira. Você que estiver chegando, se manifeste, manda um tchauzinho pra mim, manda um oi pra eu saber que você está aqui, pra eu poder interagir. Eu não gosto de apertar esse botão de live e falar sozinha, eu gosto de ter pessoas interagindo comigo. Então, nós temos a Márcia, Suélia, Dete Pimentel, Lei, meninas, aproveita, aproveita. E sabe aquela sua lista de amigas aí no seu Instagram? Manda, convida elas, convida todas as mulheres que você conhece. Aperta esse desenho aí do aviãozinho, chama, chama, chama todo mundo, porque hoje nós vamos falar, eu vou te falar qual que é, que é bem polêmico, vamos dizer assim, as pessoas têm muita dúvida. Às vezes as pessoas fazem de um jeito, às vezes as pessoas fazem de outro jeito. Eu vou falar pra você qual que é o sentido, qual que é a direção da manobra anti-rugas. Lívia, é de baixo para cima ou é de cima para baixo? Na região dos olhos, é o movimento de dentro pra fora ou de fora pra dentro? E aí, quando você tem uma ruga, qual que é o sentido? A direção do movimento que você faz? E no pescoço? É assim? É assim? Como que é o sentido? Lembrando que nós estamos na terceira live consecutiva, onde eu falo do... Olha a barulheira aqui, né? Opa! Oi, Priscila, tudo bom, querida? Ah, Priscila, vamos marcar uma live? O que você acha? Marcar uma live com você? Adorei a nossa live aquela outra vez. Depois a gente fala pelo WhatsApp. Marcar uma collab com você de novo. Então, hoje nós estamos aqui na terceira live. Na primeira live, eu falei da pressão. Quem estava aqui comigo? Onde eu falei qual que é a pressão que você exerce com a ponta dos dedos quando faz a massagem anti-rugas. Me fala aí quem está acompanhando desde o primeiro dia, já é a terceira. Onde eu falo do meu método, que é o método que a gente fala da pressão, da velocidade e do sentido, da direção, quando se faz uma massagem anti-rugas, que é o que dá o diferencial, né? É o que diferencia você ter resultado e você não ter resultado. É o que te diferencia você saber fazer a manobra de massagem, aplicando corretamente essas três variáveis, é o que te diferencia se você vai desmarcar a ruga no seu rosto ou se você não vai conseguir desmarcar a glabelar no seu rosto. Se você vai deixar a sua pele bem esticadinha, bem lisinha ou não. Então me fala aí quem está aqui desde o primeiro dia, duas quartas-feiras para trás. Que eu falei da pressão, pressão que você exerce na ponta dos dedos. Por quê? Fazer assim, superficial, assim como eu expliquei, não vai dar em nada. A pele não vai se movimentar, superficialmente a manobra, assim, a pele não vai desmarcar. Sua pele não vai absorver os ativos da vitamina A, a vitamina E, né? A coenzima que é 10, que está no seu produto. Então eu falei muito da pressão, da importância da pressão. Lembrando que pressão não é força, é o movimento. A pressão para movimentar a sua pele. Na quarta-feira passada eu falei da velocidade. Oi, Luciane, tudo bom? Quem estava aqui na quarta-feira passada onde eu falei da velocidade? Velocidade dentro da manobra. Porque a velocidade, quando ela está, você faz a manobra mais devagar. Para quê? Para trazer mais relaxamento, para acalmar a tensão. Sabe aquela tensão da glabelar, o músculo se enfrentando, marcando toda a sua testa. A velocidade bem lenta, fazer a manobra com a velocidade bem lenta, vai aliviar a tensão. E quando você estimula, você faz uma velocidade mais fluida, já finaliza no ponto, já continua. Fazer uma velocidade mais acelerada, você vai estimular a sua pele, absorver mais aí, você vai estimular. Quem estava aqui, então, na quarta-feira passada? Pri, está salva, sim, no IGVT, as lives anteriores, para vocês entenderem. E hoje, nós vamos falar do sentido, que é a direção que você faz. Por que é importante? Porque você tem que considerar, inicialmente, quando você faz uma manobra na sua pele, você tem que primeiro entender o que é que você quer. Você quer fazer o efeito lifting, né? Você quer desmarcar uma ruga local, ou você quer fazer uma drenagem, porque você acordou com o olho inchado, você acordou com as olheiras bem grandes. Então, primeiro de tudo, quando você começa a fazer uma manobra, o que é que você quer fazer. Então, nós temos aqui três opções que vão fazer toda a diferença do sentido da manobra. Você quer o efeito lifting? Deixar esticadinha, tudo levantadinho? Você quer desmarcar uma ruga local? Então, você está vendo os risquinhos debaixo dos seus olhos? Para que direção que você faz a manobra? A glabelar, para qual direção você faz a manobra? A nasogeniana, que é chamada muito de bigode chinês, que ela é assim, então a gente tem o risquinho para cá, os pés de galinha, sim. Então, os riscos que são formados na pele, seja por causa do amassado, do travesseiro, seja por causa das expressões faciais, às vezes os riscos, eles vão para tudo quanto é lugar. Às vezes o risco é vertical, é horizontal, é um pouco inclinado. Qual vai ser o sentido da manobra quando você fizer, né? E para não marcar ainda mais a pele, porque isso acontece, viu? Você faz uma manobra, você pegar a manobra no sentido errado, especialmente em cima da ruga, você vai marcar muito mais a sua ruga, tá? E o terceiro caso é quando você quer drenar. Então, o drenar que eu falo é a drenagem linfática facial, drenar o linfa, que é um líquido que corre assim, paralelo ao sangue, que eu sempre falo. O sistema linfático, que esse linfa, né, é um líquido que está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico, tem lá a produção dos lágrinos brancos, né, correndo paralelo, ele não tem um sistema de bombeamento próprio, então ele pega carona do sangue, das veias, né, do fluxo sanguíneo. E às vezes, quando você dorme assim, pressiona, os nódulos linfáticos acabam interrompendo esse fluxo e acabam inchando, né? Por exemplo, às vezes as pessoas têm lá o pé inchado. Por quê? Porque não está fluindo bem esse linfa, essa linfa. E no rosto, se você pressionar demais, às vezes, né, até quando você está preocupado demais, começa a interferir no seu sistema como um todo, e começa a inchar, tem inchaços, olhos inchados. Então, qual que é o sentido para drenar esse líquido, para ele correr, fluir, de uma maneira bem melhor, não ficar estagnado no seu rosto. Então, o sentido, gente, é muito importante, tá? Quem aqui é a primeira vez que está me conhecendo, recebeu, acabou de receber aí um convite, né, de alguém que começou logo no início, eu pedi, chama todo mundo que você conhece. Quem está aqui me conhecendo agora? Quem é essa menina que está falando, 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 com essa blusa de gatinho? Para você que está me conhecendo há pouco tempo, conhece meu canal há pouco tempo, está chegando agora despercebida, meu nome é Lívia Rocha, eu sou esteticista de formação, tem lá, eu só não prego na minha parede bonitinha os meus certificados, mas eu tenho alguns, né? Mas eu sou esteticista de formação, pós-graduação, e eu também tenho uma especialização como o personal home care, nos cuidados home care. Personal home care, não tem lá o personal trainer na academia, que é o profissional, que está lá te ensinando, para você ter o máximo de resultado no menor tempo possível, sem gastar muito? Quem está lá te vendo, te corrigindo, mostrando como é que você faz, como é que você levanta o peso, como é que você faz a aeróbica certinho? Então, é o personal trainer, eu sou a personal home care. Eu te oriento, te ensino, para você não ficar quebrando a cabeça de como você cuida da sua pele na sua casa, como você desmarca as rugas na sua casa, sem complicação, de uma maneira muito simples, de uma maneira fácil, simples, descomplicada, natural, que é a melhor maneira possível, e prática. Porque é assim, nessa correria nossa do dia a dia, praticidade é o que mais tem. E hoje, como vocês podem observar assim, nada de maquiagem, não passo nem batom nem nada. Porque conforme vocês já venham observando nas minhas lives, eu sou muito prática. Tem essa parte teórica, para vocês entenderem o que está acontecendo, mas eu também tenho muita parte prática. Então, eu venho sempre com o meu rosto limpo, acabei de aplicar o tônico, e estou aqui com o meu cremezinho de mulateiro, que eu quero mostrar para vocês. Eu gosto de falar, e o sentido, eu expliquei, contextualizei, agora eu vou mostrar para vocês, para vocês replicarem na sua casa, poderem fazer, e poder também iniciar esse movimento dentro de você, de ter esse hábito de fazer as massagens anti-rugas em casa, e desmarcando as marcas no seu rosto, desamassando a pele. Então, antes da gente começar, deixa eu ver se alguém deixou aqui. A Ivana desconhece há pouco tempo e está amando. Que bom, querida! Seja muitíssima bem-vinda. A Ivana, já amei você e seus vídeos, que legal, tem que botar em prática. As pessoas falam, limpa, você fala tão bem, você explica, você tem uma excelente didática. Eu falei, beleza, você está colocando em prática, tem que colocar em prática. Para mim só vale se vocês estiverem realmente aprendendo, e colocando em prática em casa, e tendo resultado. Se você estiver gostando, entendendo, calinho na ponta dos dedos, mandando um coraçãozinho para mim, que é uma maneira também, enquanto eu estou aqui, vocês estão aí, para eu saber que vocês estão gostando desse tema, gostando dessas lives, gostando da maneira como eu ensino, e entendendo o que eu estou falando. Isso é muito importante. Entendendo o que eu estou fazendo. Então, calinho na pontinha do dedo, manda um coraçãozinho para mim, que eu quero receber todo o carinho de vocês. A Flaviana diz, queria a marca do creme de bolateiro, e como comprar. O creme de bolateiro é da Florescer, tem o Instagram da Florescer aqui, depois eu vou... Flaviana, você pode mandar um direct, manda um direct para mim, fica mais fácil, porque tem um cupom de desconto também lá, para todas as meninas que me seguem, e tem cupom de desconto lá pela Florescer. Aí tem o código direitinho, falar com o Jorge, e me manda uma mensagem, tá? Que eu encaminho para vocês. Mas eu gosto muito desse creme de bolateiro, especialmente eu tenho uma pele muito oleosa. Oleosa e acneica. Não parece, minha irmã, mas eu tenho. Só eu sei o tanto que eu sofro com essa pele. A Ivana disse que me conheceu no YouTube, é, tem o meu canal do YouTube, tá lá, tem quase 13 mil inscritos, né? Tá bom lá. O YouTube tá crescendo. Então vamos lá. Estão prontas, preparadas, já que fiz a minha introdução. Beleza, tamo no tempo certo. E no finalzinho também, eu vou ver se eu consigo responder as perguntas, tá? Eu vou fazer o seguinte, o que eu quero que vocês vejam, eu vou desativar os comentários, tá bom? Dúvidas, vocês colocam do ladinho da caixinha de comentário, tem a caixinha de perguntas, você deixa as suas perguntas lá. Porque eu vou desativar o comentário, porque já me falaram que os comentários, às vezes, atrapalham a manobra. Tá bom? Combinado, meninas? Aí vocês ficam mandando coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão me entendendo, tá? Só pra você... Oi, Aloysio! Aloysio, nossa, me segue há anos, né? Então, eu vou desativar os comentários, beleza? Pra vocês conseguirem me ver melhor e ver o sentido da manobra, que é muito importante. Eu vou começar aqui pelo pescoço, que é uma coisa que todo mundo pergunta. E como eu disse, perguntas da caixinha de perguntas, aí no final eu vou responder. Então, eu aplico, vocês que me seguem aqui há mais tempo, sabem que eu aplico o meu creme na minha conchinha, e eu vou, aos poucos, enquanto eu faço a manobra, vou introduzindo o creme na minha pele, porque eu não encebo a minha pele antes da manobra. Eu vou aplicando enquanto eu faço a manobra, que essa é a maneira correta de fazer. se você encebar a sua pele antes da manobra, você vai deslizar demais, não vai pegar direito, porque tem que ter pegada, né? Lembra quando eu falo, tem que ter pegada? Então, e também acaba desperdiçando muito. Então, eu vou aplicando conforme eu vou subindo na manobra. Então, inicialmente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O pescoço, tá? Então, o sentido para esse efeito lifting, o que é o efeito lifting? É o efeito para levantar, to lift, né? Que é um termo em inglês. O lifting é o levantamento da pele, né? E lifting, levantamento da pele. Então, a gente vai trazer por causa do quê? Por causa da gravidade, né? A gente vai ficando mais caída, gravidade pressionando no sentido oposto do que a gente quer ter na nossa pele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o movimento de moldar, né? Com a pressão. E eu tô passando aqui na extensão dos dedos, tá? Por quê? Porque eu vou pegar uma área maior da minha pele, eu vou usar a extensão dos dedos. O que eu quero fazer? Eu quero que a minha pele subra. Então, o lifting é subir. Então, inicialmente, no pescoço, eu vou pegar da clavícula até a pontinha da mandíbula e eu vou fazer um movimento de baixo para cima. Pegando, não uso a ponta, tá? Eu posso fazer até assim para evitar. Passei cremezinho na extensão do dedo e eu vou fazer esse... Ah, giro um pouquinho o pescoço. Por quê? Porque eu não quero machucar a parte frontal do meu pescoço para não ter uma garganta inflamada, infeccionada depois. Giro um pouquinho aqui, tá? Também tem a tireoide aqui. Longe de querer machucar a tireoide. Então, giro o pescoço. Quando eu giro o pescoço, eu consigo movimentar a pele de uma maneira bem melhor. Não machuca a minha garganta. De baixo para cima. Pegando toda a extensão do meu dedo para pegar uma quantidade maior da minha pele. Pegaram direitinho, gente? Não é para fazer isto. Isso daqui é horrível para tireoide, pescoço, garganta. Giro o pescocinho, levanto o pescocinho e faço de uma maneira segura, de baixo para cima, com uma pressão para movimentar a pele. Movimente essa pele, tá? Passo mais um pouquinho, giro e faço a outra direção. Eu gosto de fazer de uma velocidade um tanto quanto acelerada, porque vamos supor que você está acordando de manhã, não tem tanto tempo assim para fazer a manobra do dia. Então, tem que ser rápido mesmo. Cinco minutinhos é o que você precisa para fazer a sua massagem antirrugas diário, entendeu? Sem atrapalhar a sua rotina de vida e trazer o máximo de benefícios para a sua pele. Então, tem que, se for nesse objetivo, em termos de velocidade, como eu falei na aula passada, é rapidinho. Então, pá, 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 no máximo dez vezes, tá? Então, sova demais a pele, né? Como eu falo, se abaixar demais, sova. Desanda, né? Desanda, beleza. Aí, o que mais? Tá? Então, só para vocês entenderem, ainda nesse sentido do lifting, quando eu chego na região do meu terço inferior e mais aqui na altura do terço médio, o que eu preciso fazer? Eu preciso também fazer o efeito lifting da minha pele, só que respeitando o contorno do meu rosto. Ninguém tem um rosto totalmente horizontal e nem totalmente vertical. A gente tem contorno. O nosso rosto tem contorno. Então, se eu fizer uma manobra totalmente reta, para que... Eu vou fazer o quê? Assim, no sentido de que direção você está querendo dar para a sua pele, né? Para os lados, você quer ou você quer ter um efeito lifting, né? Então, é algo que você tem que considerar. Então, o que você pode fazer? Você pode começar do centro e fazer um movimento acentuado para cima. Sempre em direção aqui, a raiz do cabelo. Na parte de baixo, você sobe até mais ou menos, sempre fazendo uma curvatura, tá? Nunca totalmente assim. Assim, você não está fazendo nada para a sua pele, tá? Então, no sentido de efeito lifting, para levantar a pele, para ela ficar firminha, você tem que aproveitar o contorno do seu rosto, né? O contorno da bochechinha, trazer sempre para a raiz do cabelo, uma leve curvatura para cima. Entenderam? Ó. Pegaram? Eu começo do centro. E trago para a raiz, sempre nessa curvatura. Localmente, alguma ruga que você tiver na região da boca, a regra é o seguinte. Se a ruga é vertical, o seu movimento em cima da ruga, assim, um trabalho pontual que você estiver fazendo, tem que ser sempre no sentido oposto da ruga. Isso, pontinha é... Dá aí calinho na pontinha do dedo, no coraçãozinho, para vocês me entenderem. Estão me entendendo, né? Então, tá. Então, assim, na boca, né? Tem o código de barra. Qual que é o sentido da ruga do código de barra? Código de barra. É assim, não é? Totalmente vertical. O que você vai fazer? Você vai fazer localmente um movimento de abertura. Obertura, tá? Localmente. Já não é mais o sentido lifting. Pegaram direitinho? Então, tem o sentido lifting, né? De movimentar, pele sempre para cima. Comecei pelo pescoço, tá? Depois eu fiz aqui, região do terço inferior e médio, trazendo, fazendo essa curvatura. Mas também tem em cima da ruga, em cima da marca. A ruga é assim, você abre o movimento de abertura. Por quê? A ruga, ela é uma dobra da pele. Dobrou, marcou, rachou e ficou fundo. Qual que é o movimento, então, da massagem antirrugas? De abrir. E você faz a abertura sempre no sentido oposto da ruga. Isso falando localmente. Pegou direitinho? Carinho aí, para eu saber do coraçãozinho. A nossa comunicação aqui é pelo coraçãozinho, tá? Já que o comentário está desativado. Então, ó, beleza? Nas o geniano, as pessoas que têm, por causa da flacidez da pele da bochechinha, começa a cair demais. Ela está assim, o que você faz também localmente? ó, abre, abre, localmente. Abre, 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 tá? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, localmente. Tem também uma possibilidade, se tiver muito rachado e você sentir, por causa da dobra, está ressecado, o ativo do seu creme não está penetrando bem na pele, você pode segurar um pouquinho e, ó, coloca um pouquinho do seu sérum, da sua vitamina C, da sua vitamina A, do colágeno, do sérum, a top chefe que você tem e coloca em cima da ruga. Por quê? Como eu disse, às vezes por causa da dobra, é feita uma rachadura e aquela região fica ressecada, fica rachada, então você precisa forçar um pouco mais penetração do ativo na sua pele. E você faz isso com essa leve fricção, né, esse leve atrito com a pontinha dos dedos, tá? Ó, bem em cima. Abre um pouquinho com uma mão e, ó, aí depois o que você faz? abre, abre, abre e traz pra cima. Então, aí o que você pode fazer? Uma combinação, uma combinação do sentido de lifting como um todo, uma manobra completa, uma manobra maior e também o sentido do oposto, a ruga localmente, agindo localmente. Pegou direitinho? Vamos subir um pouco mais pra região dos olhos? Deixa eu beber aqui minha água. Região dos olhos. Como é que faz, eu sei que tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala que é assim, né? Dei nem como eu perguntar pra vocês, mas responde mesmo assim, tá? Quem aqui já viu as pessoas ensinando começando dentro para o externo? quem já viu esse sentido aqui? Isso daqui é uma coisa que eu vejo amplamente ensinado. Só que eu faço diferente, eu faço diferente, eu explico por quê? Porque uma coisa é a pessoa fazer diferente sem explicar, fundamentar. eu explico que eu faço assim, na verdade, não é nem assim, eu começo aqui, começa por aqui, faço o giro pela sobrancelha, aproveitando, levantando a sobrancelha e faz aqui o giro completo, tá? Então eu faço diferente porque eu tenho um fundamento, eu explico por quê. E é por isso que eu vou ensinar você da maneira como eu ensino dentro do meu método de pressão, velocidade e sentido. Região dos olhos começa interno, sobe pela sobrancelha e faz assim, tá? e para aqui em cima, tá? Vou te falar o porquê de tanta confusão assim, porque as pessoas, algumas pessoas falam, se fizer assim, vai marcar aqui dentro, não é verdade? Aqui? Não é isso que você já deve ter ouvido? Ah, o movimento não pode ser assim porque vai marcar dentro, só que o movimento que eu ensino, ele é um círculo completo, ele não vai parar aqui, ele vai parar aqui em cima porque você já vai ter movimentado a pele até aqui, você não vai parar o movimento, o sentido no meio do caminho, que é um detalhe em relação ao sentido, nunca pare a manobra no meio do caminho, sempre o final de uma manobra é o início da outra e aí o movimento é fluido, tá? Por que é que eu falo, faço dessa maneira? Porque os risquinhos aqui na palpeza, inferior é pra fora, tá entendendo? Por que que eu não faço assim? Se eu fizer esse movimento assim, eu vou marcar o cantinho externo do meu rosto e pra que lado que eu vou depois que eu chegar até aqui? Vou subir pra marcar ainda mais? Não tem como, vou chegar reto pra cá? Não tem como, então, observa, vou chegar mais perto, observa, o risquinho tá aqui, beleza? Então, se o risco tá nessa direção, o meu sentido é o oposto do risco, então, eu trago toda a pele abrindo a ruga que tá aqui, então, eu abro a ruga, mas eu não paro aqui, eu subo a manobra, eu paro a manobra aqui em cima, eu paro a manobra numa região tá? É... que não tem tanta pele, se eu parar a manobra numa região que tiver pele, olha aqui, vai, ó, vocês estão vendo que eu tô marcando? Por quê? Marcando porque eu tô parando o movimento aqui, então, eu continuo o movimento, continuo o movimento até em cima, ó, entendeu? Então, o risquinho que tem aqui, ele será aberto e a pele é movimentada, entenderam? Pegaram direitinho? Isso é muito delicado, especialmente se você tiver rugas aqui na parte de baixo, tá? Ó, então, o movimento, você vai ter que trazer a pele pra cá, você traz a pele daqui para a cá, você não para o movimento aqui, pegaram direitinho, né? Por quê? Novamente, aí no sentido oposto do risco, oposto, o risco tá assim, eu faço o movimento e eu faço mais, eu coloco um pouco mais de creme na pontinha do meu dedo, segura aqui e, ó, e depois finalizo, então, o que que eu faço? Faço o local cirúrgico, quase, né? e depois eu concluo o movimento, concluo o movimento, sempre eu começo daqui, finalizo ele aqui, pegaram direitinho, glabelar, o risco não é assim, né? Né? Totalmente vertical, eu abro no sentido oposto, cirurgicamente, eu trabalho a ruga bem em cima dela, abrindo, afastando os corrugadores, afastando a dobra, abrindo, afastando a dobra, abrindo a dobra, afastando os corrugadores, sentido oposto da ruga, olha aqui, zero ruga aqui, por quê? Porque eu faço muito isso, afasto os meus corrugadores, então, movimento local, e depois eu faço o movimento maior, sempre numa curvatura também, lembrando da curvatura da nossa pele, aí, puxo, às vezes também a a sobrancelha, né, aqui, ó, o sentido dela, ó, arqueia, não vou arquear a sobrancelha totalmente vertical, você não faz totalmente assim, você faz ela sempre num ângulo de 45 graus, né, que é assim, nesse sentido, então, ó, às vezes como eu faço muito esse lado, esse lado fica caído, aí eu tenho que levantar, porque eu ergo um lado demais, esqueço de erguer um lado do outro, vamos lá, sobe, 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 aqui, pegaram direitinho, entenderam a importância do sentido na manobra, você quer o efeito lifting, você quer agir em cima da ruga, qual o sentido, como que tá o risco, esse risco tá como? Tá totalmente vertical, tá horizontal, ele tá inclinado, né? Cada rosto tem um risco diferente, às vezes a pessoa, às vezes tem um risco só de um lado, então, se olha mais no espelho e aprenda, conheça um mapa do seu rosto, né? Olha que interessante, você pode conhecer como é os seus traços aprendendo um mapa do seu rosto, pra você percorrer ao longo da manobra antirrugas, percorrer esse mapa e fazer corretamente as manobras antirrugas, fazendo o método certinho da velocidade, da pressão, da velocidade e do sentido. Pegando direitinho, estamos aí, como nós estamos de tempo, beleza? Ainda dá. Então, até aqui, nós falamos nesse sentido, né? De lifting e no sentido oposto da ruga. Agora, eu vou falar uma coisa totalmente diferente pra vocês, totalmente. Então, neste momento, tá? Vamos assim, a partir de agora vai ser um outro assunto, tá? Então, paramos aqui, daqui pra trás foi uma coisa, que foi a massagem antirrugas. Daqui pra frente, eu vou falar sobre drenagem linfática facial. na drenagem linfática facial, pra desinchar o seu rosto, pressão, velocidade e sentido é totalmente diferente, tá? Eu vou te explicar de uma maneira muito simples pra você saber distinguir quando é que você faz a velocidade, a pressão e o sentido pra massagem antirrugas e quando é que você faz a pressão, velocidade e sentido pra drenagem linfática quando você quer desinchar o seu rosto, especialmente de manhã. Você acorda inchada com compromisso de manhã, uma reunião, alguma coisa que você precisa resolver e tá lá com o rosto desse tamanho, meu Deus do céu, o que que eu faço? Não é verdade? Então, acordou desse jeito, você agora tem aí o seu coriga, que é a drenagem. Entenderam direitinho? Preparada? Vamos daqui pra frente um outro assunto, tá? Que é o assunto da drenagem. Primeiro da drenagem, eu já te expliquei, né, do desinchar, a pressão quase não existe. É toque leve. Se você exercer uma pressão com o seu toque, a gente fala, quando a gente fala de massagem, antirrugas, a gente fala de drenagem, são as mãos que você usa, tá? Quando eu falo de pressão, é a profundidade do seu toque, tá? Então, não é força, é a profundidade do seu toque. Então, na drenagem, o toque, ele tem que ser o máximo superficial possível. Por quê? Porque os vazinhos linfáticos são muito sensíveis. E você não quer, depois de uma manobra, aparecer uma íngua, sabe? Às vezes, você tá aqui atrás, aparece uma bolinha, né? Talvez é um rompimento, uma coisa que deu, o seu organismo reagiu, e o sistema imunológico ativou e aparece uma íngua, né? Então, tem que tomar muito cuidado com as ramificações linfáticas, com o sistema linfático, as veias linfáticas. Então, é leve, é leve, é leve. E ele acontece em pontos específicos, tá? Então, nesse toque leve, você não movimenta também a pele, que é diferente, né? Enquanto um, você queria movimentar a pele, na drenagem, quando você tá com o rosto inchado, você não movimenta a pele. O toque, como eu disse, leve, leve, leve. Aí, eu vou fazer o seguinte, vou abaixar um pouco aqui. A velocidade, também, você precisa ter tempo pra fazer a drenagem. Você espera aí uns 10 minutos pra você drenar seu rosto, tá? Começando pelo colo, tá? Então, pressão quase nada, velocidade menor ainda. Então, o toque leve, o toque devagar, porque imagina o seu rosto inchado como se fosse uma represa. Tá preso, aquele líquido. Então, pra você não estourar a sua represa de uma maneira bruta, de uma maneira muito rápida, pra não machucar, você tem que começar aos poucos, de uma maneira devagar. E a gente começa pela clavícula. Sinta aqui a sua clavícula. Tá sentindo a sua clavícula? Tá? A pontinha externa da clavícula? Então, é aqui que você vai tocar. E o sentido é sempre de cima para baixo. Por quê? Porque você quer pegar todo esse fluxo estagnado, você quer que ele percorra novamente o sentido do coração. e não abstinhe, como as pessoas falam, que dá vontade de fazer xixi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o fluxo linfático segue o percurso do fluxo sanguíneo. E ele vai lá percorrer paralelamente, ele não entra dentro do coração do jeito o sangue faz, mas é o sentido. Então, você tem que começar primeiro pela clavícula, que é como se fosse a represa mãe. Então, a gente vai chamar a clavícula como represa mãe, que é onde tem os nodos linfáticos, como se fosse pontos de filtro desse linfa, né? Que é por onde o linfa passa e toda vez que ele passa por esse pontinho, né? É como se fosse uma conchinha, uma bolinha, né? Ele, é redondinho, ele filtra e você não quer machucar ele, né? Então, você traz da sua represa mãe, que é a clavícula, a parte clavicular, você começa por ela. Então, você vai, ó, fazendo um movimento leve, de bombeamento e não de, às vezes as pessoas fazem de deslizar, mas eu prefiro bombear. Bombeamento da pontinha externa da clavícula pra pontinha interna da clavícula. O movimento bem leve, bem devagar. Você faz esse movimento cinco a sete vezes. É assim que você começa. E é pra ter tempo. Lívia, eu posso fazer todo dia? Pode fazer todo dia. Não tem contraindicação pra drenagem, tá? Mas, é, eu mesmo não faço todo dia porque nem sempre eu acordo com o rosto inchado e eu faço só quando tem necessidade mesmo. Então, eu fiz aqui três vezes, como você pode fazer de cinco a sete. Não dá pra demorar dez minutos fazendo aqui, mas eu quero só mostrar pra vocês. Então, eu tô fazendo um movimento de bombear, começando com as pontas, eu faço tipo uma ondulação, imaginando esse fluxo drenando para baixo, drenando para baixo. Então, eu vou trazendo ele, represa mãe aqui, né? Abri a minha represa. Então, o que tava estagnado aqui, eu abri a represa. Então, a represa já tá começando a fluir. Porque se eu não abrir primeiro aqui, o que eu trouxer da região aqui vai acabar, sabe, com a represa histórica? Então, eu quero mais devagar. Aqui, região do pescoço, bem atrás da linha da orelha, tá? Tem um módulozinho da orelha atrás dela, aqui. Quando você, só pra você lembrar uma coisa, lembra quando eu fiz o movimento de baixo para cima na região do pescoço? Eu fiz só aonde tem um músculo, que é o plástico. O plástico tá aqui, ó. Então, bem na parte mais interna do plástico, né? Aqui. Na drenagem, eu vou pegar o fluxo mais aqui na altura do do lóbuluzinho da orelha. Então, eu vou descer. Isso, gente, coraçãozinho pra vocês ver se vocês estão me entendendo. Como é que eu faço pra facilitar? Mão direita, lado esquerdo, tá? Ou vice-versa. assim, eu não consigo ter tanta coordenação motora, mas se você tiver a coordenação motora pra bombear de baixo para cima, você faz. Eu prefiro fazer cruzado, mas aí fica ao seu critério. Então, bombeio do dedo indicador ao dedo mindinho, faço bombeamento também de cinco a sete vezes, depois eu vou pra esse lado de cá de cinco a sete vezes, tá? Aí depois eu trago mais pra cá, beleza. Abri represa mãe, já tô começando a trazer o linfa, drenando. E aí, o movimento do rosto, parte inferior, parte médio, também, você traz o centro para as ramificações laterais do rosto, fazendo esse bombeamento, fazendo esse bombeamento, trazendo pra cá, bombeia, 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 desce, 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 traz, 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 pra frente. Fez toda essa região, quando você chegar aqui mais na, vocês estão vendo que eu tenho uma marca de nascença, mas a região temporal, você pode dar um bombeamento, porque tem um nódulo linfático também, principal aqui na região temporal. Bombeia, 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 depois você traz o seu linfopressa região aqui, dá uma drenagem nele aqui na lateral, desce, bombeando, desce, bombeando. Me perguntaram em relação a bolsas embaixo dos olhos, né? A bolsa de baixo dos olhos é, às vezes, um fluxo estagnado, você pode, primeiro bombeia aqui, depois você bombeia, ó, e fica assim, você pode fechar o olho? Fecha o olho, relaxa, e faz o movimento de bombear, traz. Aqui, eu tô fazendo mais o anelar até o indicador, anelar até o indicador, como se fosse, como se eu tivesse dedilhando, 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 bombeia, 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 dedilha, 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 bombeia, 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 cinco a dez vezes, desce, 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 vai, mais, desce, 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 trazendo, trazendo, trazendo. Por isso que eu falo, pra fazer uma drenagem tem que ter tempo, tem que ser assim, de uma maneira bem dedicada, pra você realmente acabar com as olheiras debaixo dos olhos, sabe? Aquelas bolsas, olheiras é mais profunda, e aí o que acontece? É falta de circulação, né? O línfo não tá nem chegando, bolsas, tá estagnando. Mesmo se você tiver essa região profunda ou inchada, trabalhe o fluxo linfático pra estabilizar, estabilizar a região. Sempre bombeando, bombeando, aí você pode fazer aqui, faz o rosto todo, que tem ramificações linfáticas, rosto todo, tá? Do centro para as extremidades, desce, desce pela extremidade, tal, traz pra represa-mãe, que é a região da clavícula, pra descer, descer. Maravilha resolvido, tá? Agora eu vou abrir os comentários, ativar o comentário, que eu quero saber de vocês. Estão gostando? Gostaram dessa aula? O tanto quanto diferente, pressão, velocidade e sentido, né? Na drenagem. É um objetivo bem pontual. E como eu disse, quando você faz qualquer tipo de manobra no seu rosto, primeiro você tem que saber, antes de você começar a passar creme na sua pele, o que é que você tá precisando? O que é que você tá precisando sanar? Qual o seu objetivo? É lifting? É desamassar a marca? Desfazer? É desinchar a sua pele? E isso daí, gente, você faz, qualquer manobra, você faz, é... sempre ao aplicar o creme. Você não precisa aplicar um creme, depois vir com outro creme pra manobra. É uma vez só, entendeu? Então eu vou aqui falar pra vocês, reforçar isso, porque muita gente ainda comete esse erro. Passa um creme no rosto, depois passa um outro creme pra manobra. Não! Passar um creme no rosto de uma maneira rara, pra depois passar um outro creme, ou refazer pra manobra, é perder tempo. Tá? E tempo é uma coisa valiosíssima. É um dos... Tempo é um... Pra mim, o maior recurso que existe é tempo. Tá? Então, perdão, economize o seu tempo, economize o seu produto. Vai passar um protetor solar? Passa pensando no método, pensando na manobra. Passar o protetor? Considere a pressão, considere a velocidade, considere o sentido. Tá? Vai fazer uma manobra, é... Com... Pra... Com cero, alguma coisa misturada aí com o seu creme? Considere pressão, considere velocidade, considere sentido. Pela manhã, posso fazer com protetor solar? Claro que pode. Com certeza. Pela manhã, você faz a manobra, já com protetor solar. Não precisa passar novamente um creme. O protetor solar, o protetor solar, ele também, alguns, né? Vou dizer que são todos os protetores. Muitos protetores solares são antioxidantes, tem vitamina A, tem coenzima que é 10. Não só os ativos bloqueadores do sol, mas tem muito protetor que já tem ativos pra trazer os benefícios pra sua pele. Aproveite o máximo, já faça manobra usando o seu protetor, você não precisa passar, pelo menos amanhã, no período da manhã, não precisa passar mais nada. À noite, se você quiser fazer à noite, não tem necessidade de passar o protetor solar, você passa o seu noturno, o seu creme noturno, considerando a sua velocidade, considerando a pressão, considerando o sentido. No caso da drenagem, o que você também pode fazer também, é pingar um pouquinho do seu cero, já que o movimento não é de movimentar a pele, e que não tem pressão, você pode molhar, sim, a região das bolsas, uma região que você precisa nutrir mais, aí depois você faz o estímulo da manobra, tá? Que é uma dica muito legal, e que você pode fazer com o cero. Posso usar óleo de coco para fazer os exercícios? Tenho pele seca. Eu falo aqui, uma coisa que eu sempre falo, fazer manobra com óleo não é muito legal, porque para fazer manobra, você precisa ter pegada, você precisa movimentar a sua pele, e o óleo desliza demais, então coloque o seu óleo de coco junto com o creme, porque daí a sua pele vai absorver muito bem esse óleo de coco, e absorver melhor ainda, porque você vai estimular, e aí você vai conseguir fazer a manobra certa, tá? O creme, a espessura, né, do creme, é ideal, você precisa ter, ainda na manobra, você precisa ter atrito, tá? Porque precisa movimentar a pele. Óleo desliza, quase não pega profundidade. E a pergunta da Sueli, muito boa, viu Sueli, as pessoas me falam muito da utilização de óleos, durante os exercícios, que é uma coisa que eu vou começar a falar mais, desse canal, tá? Eu quero até mostrar para vocês, eu estou com um livro muito legal aqui, e vocês estão vendo? Um livro muito legal de aromaterapia, estou aqui finalizando também meu curso de aromaterapia estética, estou fazendo uma especialização de aromaterapia estética, aqui para eu ter uma capacidade maior de falar sobre estética e óleos essenciais, ou vegetais também, para vocês, tá? Então, você é especialista na aromaterapia estética, pode contar comigo. Já estudo um tanto sobre isso, então, que tal, né, ensinar? A deuracico, a diferença de massagem facial e exercício facial? A massagem facial é a massagem que você movimenta a pele, né, para desmarcar, para fazer o lift. O exercício é a combinação da massagem, que é um nome mais geral, que é a combinação da massagem com a ginástica. A ginástica é a tonificação da musculatura, para a pele ficar firme, né? Quando o músculo está firme, está forte, a pele se encaixa melhor. Então, se eu alguma vez, neuraci, você me ver, ouvir falar de exercício facial, estou falando de massagem, e ginástica. Se eu quiser falar só de massagem, eu falo só de massagem. Se eu quiser falar só da ginástica, eu falo só a ginástica, tá? Flor, Lini, quais produtos para bigode chinês e massagem adequada para suavizar? Para suavizar. Os produtos para bigode chinês pode ser o produto para acabar com o código de barra, é o mesmo, tá? Deixa eu ver aqui o tempo, opa, tem que tomar cuidado para finalizar aqui, senão eu perco essa live. Então, o produto para bigode chinês é o mesmo produto para qualquer tipo de ruga que você tiver na sua pele, o que vai importar é quais são os ativos que tem nesse creme, e a manobra que você faz direitinho para a pele poder absorver, e você poder fazer a modelagem, moldar os seus traços e modelar o seu rosto. Então é isso, gente, eu estou com receio aqui de finalizar, é, podem, eu vou abrir normalmente uma caixinha de perguntas, ruga horizontal na testa, como faz a massagem? Horizontal é assim, né? No caso você abre, localmente, passa o seu dedinho, opa, travou? Opa, abre, estou falando local, né? Abre um pouquinho a dobra, desliza com um pouco do seu cérebro, um pouco do seu creme, para a rachadura não ficar ressecada, e depois você faz a massagem, como eu falei, com a curvatura acentuada para cima. Meninas, eu adoro vocês também, conforme eu sempre falo, esse canal é feito também por vocês. Eu trago conteúdo, é, para vocês aprenderem, para vocês modificarem a sua vida, poderem ter um conhecimento de como é que você faz, para ter uma pele mais bonita, mais saudável, mais jovem, em casa, de uma maneira bem natural, simples e prática, mas eu preciso também do feedback de vocês, eu preciso que vocês me dêem o retorno, participem comigo, que eu não gosto de ficar falando sozinha, e esse canal, como eu disse, é feito também por vocês. A participação de vocês é fundamental. Essa live vai ficar gravada no IGVT, aqui do Instagram, e se você estiver me vendo pelo YouTube, também conheça o meu canal. Beijos, queridos, beijos, beijos, e aí,